Sabia que a Guiné-Bissau é hoje um dos maiores produtores mundiais de castanha do caju? A partir do oitavo ano, inicia-se a produção plena do cajueiro, que se prolonga por mais 30. Até o armazenamento, a castanha de caju passa por várias etapas. Quando o fruto cai no solo, deve ser feita a colheita. Separa-se a castanha do pedúnculo polposo, evitando a fermentação e apodrecimento. Depois, é feita a limpeza e seleção das castanhas e procede-se à secagem, através da desidratação. Segue-se a vaporização, o descascamento e descamação, com a remoção da película que envolve o fruto. Após calibragem, com a avaliação da qualidade, as castanhas de caju estão prontas a serem embaladas. Castanha de caju, o principal produto de exportação da Guiné-Bissau. Tchau, tchau.